O Sindicato Médico lança a campanha para apontar os responsáveis pelos problemas no serviço público de saúde. Acompanhe. O Sindicato Médico de Rondônia, Cimero, lança a campanha A Culpa Não É do Médico, buscando conscientizar a população sobre os verdadeiros problemas enfrentados pela saúde pública no Estado. A iniciativa vem em um momento crítico, em que os médicos são frequentemente responsabilizados por falhas que vão além de suas funções. O médico chega para atender um pronto-socorro, o que é pronto-socorro? Atender urgência e emergência, mas tem lá 50, 60, para trocar receita, para uma gripe, existe isso. E ele vai atender, ele vai lá no ambulatório para atender, mas o que acontece? Daqui a pouco chega uma emergência e ele é chamado para ir atender a emergência. A população fica lá fora, está sem médico, o médico saiu. Não, ele vai lá ver se ele está atendendo uma emergência, porque na maior parte das vezes está. Os pessoal que trabalham em UPA, em pronto-socorro, tanto nos pronto-socorros municipais quanto no João Paulo, eles trabalham o tempo todo, não ficam deitadinhos lá esperando as pessoas passarem mal no salão. Só que não consegue dar conta, porque ou está, só eu por exemplo, João Paulo, por exemplo, tem trabalhado com, outro dia tinha um cirurgião no plantão. Como é que um hospital daquele tamanho vai, um cirurgião geral vai dar conta? É paciente balhado, esfaqueado, é um apendicite, é um alíquice, chega lá e ele tem que atender o pronto-socorro, tem que operar. A campanha do CIMERO destaca necessidade de melhorias nas condições de trabalho para médicos e profissionais da saúde, além de um aumento na valorização desses profissionais. Então, a nossa campanha, a culpa não é do médico, é para mostrar que na imensa maioria das vezes a culpa não é do médico, não é da enfermagem, não é do pessoal da saúde. A culpa é da ausência de estrutura física, ausência de pronto-socorro, não, desculpa, ausência de posto de saúde. Onde existem as unidades, elas estão precárias, não tem material, não tem medicamento, falta coisa de laboratório, falta raio-x. O médico não tem culpa disso. Então, chega de ver os gestores e órgãos competentes dizendo que a culpa é do médico. A culpa não é do médico. A culpa é da falta de condições para que o médico possa trabalhar adequadamente. O objetivo da campanha é esclarecer que os médicos que estão na linha de frente dos atendimentos, muitas vezes trabalham em condições precárias, com a falta de insumos e infraestrutura suficiente, afetando assim a qualidade do atendimento aos pacientes. Mas aqueles exames, hemograma, glicose, troponina, dímero, dessas coisas, tem que ter pronto-socorro, né? Porque a pessoa chega, são exames que vai mudar a conduta do médico de imediato. Aí o paciente chega lá, não tem. E o médico vai se basear pela clínica, mas às vezes, pode não ser, a gente fala que a clínica é soberana, porém, tendo o auxílio dos médicos, você consegue uma curaça muito maior de diagnóstico, né? Então, você pede e volta ao paciente e diz, doutor, não tem. Não tem ultrassom, não tem o raio-x, não tem alguns exames no laboratório, não tem a tomografia. Como é que vai querer dizer que a culpa é do médico? Olha, gente, não há nenhuma dúvida. O corpo médico do Estado é de primeira. Os médicos que atendem lá no hospital de base, o João Paulo, aliás, as coisas só acontecem ainda porque há a participação efetiva do profissional. E esses profissionais têm que ser tratados como um patrimônio desse Estado. São servidores que trabalham nas condições mais degradantes possíveis, muitas vezes, mais desfavoráveis possíveis e se superam para salvar vidas. Então, nós temos efetivamente que valorizar o nosso profissional, inclusive não só assim, na fala de boca, mas um salário condizente. Nós temos hoje falta de médicos e muitas especialidades porque os médicos nossos estão indo embora, estão indo para o Acre, estão indo para o Amazonas, estão indo para outros estados do Sul em busca de melhores salários. E tem um outro detalhe agora, o euro. Nós tivemos essa semana a notícia que foram já expedidas as licenças, foram expedidas as licenças para o euro voltar às suas obras. Não vai voltar, gente. Essa empresa que ganhou a licitação... Olha, é mais fácil, é mais fácil o presidente Lula fazer a BR-319 do que a gente conseguir ver essa empresa reiniciar as obras do eu. E o Estado já está na justiça contra essa empresa e já buscando uma outra solução. Porque tem gente que dizia, agora a empresa vai voltar porque as licenças já foram expedidas novamente. Não vai voltar. Essa empresa foi um engodo. Ela se meteu numa coisa em que não sabe, não sabe fazer. Lamentavelmente. E essa obra do euro não vai recomeçar. Pode até, talvez, para resolver uma questão pontual, botar dois ou três funcionários ali para enganar a torcida, mas, infelizmente, se nós quisermos ter o euro, nós só o teremos com uma nova empresa ou numa outra modalidade. E o secretário Jefferson Rocha já está trabalhando nisso. Aguarde. Quem viver, verá.